E aí, até o dia 14, paupar as armas lá no Red Cop Save, hein? Por quê? Dia 14, vamos lançar um novo mapa, aí já vai ser uma nova arma. E lá dá foda paupar as armas de 40, né? É o dia 12, José. 14 horas de play, hein? Só Black Ops. O objetivo está marcado no mapa. Eu adoro uma boa entrada. Hoje comigo, rapaziada. Hoje, isso, aquela batalha do Senhor é na hora, hein? Tu gostou, Zé? Tá um dentro e um fora. Olha o outro, o outro tá fora, tá rodeando. Pegou o Raul ali, ó. Matei, matei, matei. Você não vai morrer aqui. Vou jogar aqui, meu irmão. Bloqueado por outra conta, porque vai ter as caras para o Fernando. Aí, toda vez que eu ir lá, pedir pra ele tirar do offline, pra ele jogar. Pegaram o Mineiro lá, bora, 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 bora. Certo, hein? Tão, 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 tão. Chegou em cima lá, chegou em cima. Tá, tá surpresa, vou mandar uma surpresa. Vamos acompanhar aí. Matei, matei. Inimigo eliminado. Matei de baixo. Boa, Zé. Tem reconhecimento aéreo passando bem aí. Vai pra outro lugar. Se acompanhar essa de arrota, não. Bom trabalho. Vou comprar um vante. Tem um inimigo descendo na área. Olha no céu. O pegado caiu. Ataque de você ali. Comprei o vante. Os drones deles detectaram você. Agora toma cuidado. Ataque de vanteiro aqui na área. Entendido. Ataque de vanteiro indo. Seu colega saiu da luta. O pau caiu. Seu tempo pra remobilizar foi reduzido. Derrubei em cima, Zé. Tá vivo? Eu derrubei em cima. Aqui, Zé. Tem um aqui atrás de mim, Zé. Atrás de mim. Mineiro, atrás de mim. Ele tá voltando. Fica de olho aberto. Caixas de suprimentos assegurados. Contrasto concluído. Tô contigo, tô contigo. Os drones de vigilância estão chegando aí. Hora é de se mexer. Tá correndo aqui, mulher. O cara tá em cima. Tô com mineiro aqui, Zé. Tô com mineiro. Tem cara aqui em cima. Tem cara minando de algum lugar aí. A vigilância detectou você. Olha aí. Olha aí onde o cara tava escondido, mano. Pegou, pegou. Aqui, aqui, ó. Na escada. Porra, tá minhado esse bicho. Tá sem colete, velho. Porra, como é que ele me derrubou, velho? Pegou, pegou? Tá na escada. Tem um de 12 na escada, mineiro. Tentando subir ele. Tinha organizando. Vai se vingar. Mas tinha outro, mulher. Tinha outro, era outro, era outro, mineiro. Tô jogou a termita, ele voltou. Inimigo chegando na A1. Descaraçado. Traz ele, Zé. Caiu, caiu, Zé. Derrubei na granada aí. Não, Zé. Tá curando. Ele tá se levantando aí atrás. Tá se levantando. Recarrega, Zé. Recarrega. Isso. Ah, fila da puta. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Ele chegou de novo, esse cara, velho. Ah, matou a mão ali, mas... Eu pensei que tu ia voltar comigo, entendeu, Zé? Eu vacilei, velho. Era pra atrair o cara, entendeu? Pra chamar ele pra nós. Tu viu que eu finalizei contigo e voltei? Sim, eu vacilei. Era pra atrair ele, chamar ele. Tô indo, tô indo. Cadê o menino? Subiu? Não, cancela. Ah, eu peguei de cartão, não. Por favor. Vou trazer ele de novo, Zé. Pô, eu fui recarregar. O jogo pegou cartão, mano. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. Traz ele, Zé. Traz ele, traz ele. Traz ele, tem outro. Vou, vou, vou. Caiu um. Finalizei. Tem outro arrudeando, Zé. Vem, vem. Traz, traz, traz. Traz ele, traz ele. Traz ele. Acho que ele não vai descer, não. Ele vai descer, não. Ele tá com medo. Ele foi pro outro lado, Zé. Tá pro outro lado, esse cara. Deixa eu passar a frente aqui. Vamos ver. Aqui, Zé. Aqui, aqui. Pô, jogou muito, velho. Zé, eu vou fazer esse contrato aí pra pegar mais dinheiro, hein. Deu equipe eliminada, Zé? Deu, deu. Tu é doido, jogou muito, velho. Boa. Caraca, velho. Ó, ó, compra a Revive, compra a Revive. Compra a Revive. Arruma outro contrato. Caraca, velho. O Raul voltou, 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 voltou. Voltou. Mas é, volte lá o Raul, volte aí, hein. Ei, Raul, tu perdeu, Raul. Perdeu uma treta linda aqui, pô. Fala pra ele aí, Zé. Tu perdeu uma treta linda, Raul. Ó os corpos aqui, ó. Ó os corpos aqui, Raul. Pô. O estrago aí, pô. É, é doido, jogamos demais, velho. Tenta voltar, Raul. Tenta voltar. Tô tentando. A liquidação, Raul. Os preços voltaram ao normal. É doido, jogamos demais, meu irmão. Vou salvar essa play, hein, velho. Botamos pra moer, meu parceiro. Mas tu se ligou, né, Zé? Se ligou o quê? Qual era a intenção? É, sim. Eu falei, traz os caras, pô. Que os caras vêm na sede de querer finalizar. Já era. É que tinha um ali deitado, que o mineiro derrubou, que tava parado. O maluco ficou olhando pra ele. Eu joguei a mina, deu bem ele. O outro veio peidando. Aí, ó. O cara tá tendo a mão, a resurgência não tá mais ativa. É a mão agora. Comprei um. Opa, tem caravinho, tem caravinho. Olha, olha, olha. Eu tô com o mineiro, Gilson. Ah, não, você não, meu irmão. Cadê o... Cadê o... O mineiro tá cheio de dinheiro, pô. Pega uns ataques nos bantys. Antes de ir embora, pô. Vamos garantir aqui, vamos garantir. Pega uns... Pega vários ataques, pô. O mineiro tá vendo o terreiro. Agiliza. Mineiro. Vou pegar um murinho aqui, ó. Vou pegar um murinho aqui, ó, Zé. Mineiro, Zé. Ainda tem companheiros fora da zona segura. Os caras tão vindo ali, ó. Tão vindo ali, ó. Mano, pega vários ataques, pô. Eu tenho uma tarde com os caras que eles chegarem lá embaixo. Matei um, matei um. Tem cara da esquerda, tem cara da esquerda. Eu tô de olho aqui, ó. Tô de olho aqui, ó, Zé. Aqui, ó. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Eu tô de olho aqui, ó. Tem cara de compra, tem cara de compra. Mineiro, finalizei aqui, mineiro, ó. Ele vai morrendo gás aí, ele vai morrendo gás. Só dá uma olhada. Derrubi aí. Matou, matou. Morreu, morreu. Mano, vamos pra seita. Aqui, ó, Zé. O mineiro não tá na safe. Tão dentro do túnel. Mineiro, ó, Zé, dentro do túnel. Boa, tipe. Vamos lá. Aí sim. Boa ataque, né? Boa. Boa, todo mundo. Caraca, mineiro. Agora é só ir pra vinheta. Lalalalalalalalalalalal. Pô, é doido. Olha, velho. Isso, isso. Nem o Tony Boy faz isso. Mas só depois do meu... Nem o Tony Boy é finalizado. Tony Boy, ó. Vou falar a verdade pra vocês. Tony Boy é muita movimentação. Estratégia. 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 Em inglês, o mineiro. Tô, é o meu... Tô, é o meu... O que é isso? O que é isso?